E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day E hoje nós vamos invadir aqui o terceiro andar pra cumprir aquela missão E nós conseguimos invadir uma casa de um boot aí, tá no invasor, tá pessoal? Então vamos lá de boa aqui na disciplina, tá? Vamos lá, vamos lá Beleza, beleza, vamos pegar logo esse candanga aqui por trás aqui, ó Arrancar o cucurucu dele Vamos ver se a gente consegue passar aqui, ó Pegar o gordão por trás ali Não vai dar, o gordão acho que não dá não, porque ele deve ver a gente aqui Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele não vai ver a gente aqui, ele viu, não tem jeito Não teve jeito Ih, travou aqui Beleza, a gente pega logo esse aqui Pega logo esse aqui, pra depois pegar o gordão lá Show Beleza, vamos lá, sacode ele Show de bola Beleza, vamos comer aqui, beleza Não dropou nada, hein pessoal, não dropou nada aqui Vamos lá, vamos no miudinho aqui, ó Já vou pegar logo a nossa massa de serra aqui Beleza, vamos lá É moleque, ela tá cor de... tá azul ali, hein Tá diferente Vamos lá, botar esse mouse pra cá O mouse tá com a bolinha ali Não sei o que tá acontecendo Tá meio estranho ali Beleza Show Já arrancamos as tripas dele todinha aqui, ó Vamos pegar logo esse candango aqui, ó Show Boa Mais uma só, gente Hehehe, moleque Cadê? Vamos pegar e sacar aqui, ó Beleza, beleza Vamos lá, vamos com tudo aqui Essa aqui é a nossa conta Começando do zero, tá pessoal? E vamos lá Vamos invadir com tudo ali, ó Ah, tem que ser devagar, tá pessoal? Porque... A gente perde munição ali, ó Agora eu não sei, vamos ver Perde Perde sim, ó Memo Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Bota o facão aqui Show Vou pegar esse candango aqui por trás aqui, ó Isso aí, ó Vamos lá Beleza, isso aí, ó Esse... Esse aqui eu vou matar logo na Glock aqui, hein, pessoal Vou matar naquela Glock modificada ali, não Vamos matar logo ele na Glock Beleza Pra poder evitar dele vir atrás da gente aí, ó E atrasar a gente aí na parada aí, tá? Vamos lá Boa, boa Depois eu vou coletar as paradas todinha aqui Deixa eu ver o que que eu coloco aqui Vamos colocar o facão aqui Beleza O facão tem bastante coisa aqui no facão Vamos lá, vamos lá Beleza Vamos lá É, vamos correndo aqui deles aqui Que a gente pega eles sozinhos aqui, ó Vamos lá, vamos lá O problema é a nossa roupa, tá, pessoal? O problema daqui é a nossa roupa, beleza? Vamos comer uma cenoura aqui, ó Cenoura não, a carne seca Pra dar melhorada ali Vamos comer a cenoura aqui, beleza? Show 100% aqui E ali eu tenho que pegar aqueles Candangos ali Vamos ver Esperar o Gar, né? Show Show de bola Vamos por aqui Que a gente vai pegar aquele ali por trás ali Não sei nem se o Gordão vai ver a gente pegando ele por trás ali Que eu vou, de repente, vou até trocar a nossa Nossa arma aqui Tá, depois eu tenho que vir aqui Ativar o protocolo Pra pegar esse Pra pegar esse Como é que se diz? Vamos lá Boa Pra pegar esse zumbi Cego aí, hein, pessoal? Vamos lá, vamos lá Boa Isso aí, moleque Isso aí, ó Arranca o cucurucu dele aí, ó Ele deu uma travadinha ali, viu, pessoal? Deu uma travadinha ali Mas eu dei um golpe ali Mas estranho Matei eles ali Vamos ver aqui Vamos ver aqui A gente pega a nossa Ó Vamos ver Parece que ela Dá uma esquentada, né, pessoal? Aí fica complicado, tá? Beleza Infelizmente não deu Vamos ter que trocar aqui Vamos lá Vamos lá De boa Show Capotou Aqueles dois ali eu vou deixar, tá, pessoal? Aqueles dois ali eu vou deixar Aqui eu vou pegar uma glockzinha aqui Pra matar esse Não, vou matar com Massa de serra esses dois aqui, hein Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar pegar esse daqui, ó Isso, isso aí Boa Só na massa de serra Já era Aquele ali capotou Vinte e cinco Mais uma Show Rebentamos geral aqui Com a massa de serra aqui Pega o facão Vamos comer aqui, ó Isso aí Show Show de bola Beleza Por enquanto eu vou pegar esses aqui Tranquilo, tá, galera? Não vou Abrir as portas, não, tá? Não vou abrir as portas agora, não, tá? Quero pegar eles aqui de boa aqui Os que ficam pro lado de fora Pra depois a gente Beleza Definir aqui Aqui tem Aquele gordão boladão ali, ó Se eu tivesse com o pé de cabra Eu abria lá e pegava eles Vamos ativar aqui Para não, galera Tô zoadão aqui, mano Tô passando mal Tá complicado Beleza Então não repara, valeu? Beleza Show Tem jeito Eu não tenho mais o que fazer aqui, tá, pessoal? Não tenho mais o que fazer aqui Deixa eu ver como é que tá minha roupa Minha roupa tá bonita ainda Minha roupa tá bonita ainda Vou pegar logo esse gordão aqui Esse gordão aqui Eu vou ter que Usar Usar Vambora Beleza 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 Vamos pegar esse gordão aqui Quebrou Quebrou a arma aqui Beleza Show Pega o facão Vamos lá Vamos no facão mesmo Sapecar ele ali no facão Show Já arrancamos o cucurucu deles aí Beleza Deixa eu ver aqui Agora Essa aqui a gente joga pra cá Foi mal aí, galera Mas Tá osso aqui pro Tuba Vamos ver aqui, ó Mete o pé, Tuba Mete o pé Isso aí Tem que ficar esperto Pelo menos se distanciar Dos gordões ali Caraca, é muito zumbi E eles tão rápido Tão rápido pra Dedéu Ah, dei mole Ih, perdi vida Eles podiam perder vida ali também, né Beleza Dois aqui caíram Show Show de bola Tá maneiro Tá maneiro Tô indo bem Agora aqui, pessoal Vamos não racha a cuca aqui Vamos ver aqui, ó Ah Dei muito azar, hein Vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó Cara, não mata eles, não? Não mata eles, não Pensei que tava matando eles ali Tô gastando minha atadura toda, hein Essa setinha aqui Atrapalhando Beleza 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 Vamos Agora a gente vai no miudinho aqui No sapatinho Vamos quebrando Esse escandango aqui Todinho aqui Vamos pegar a nossa Nossa glockzinha aqui Essa aqui tá usada Beleza Show É Moleque Show Capotou É Toma indo bem Toma indo bem A gente consegue matar aquele ali Ah Mata Com a pistola De boa Show Isso aí Sapeca Esse otário Aí Boa, boa Aqui tem Tem um grandão Aqui, né Cadê a nossa Nossa racha cuca Beleza Essa arma aqui Eu vou deixar aqui assim É O certo seria Ah Ele viu a gente Tranquilo Tranquilo Não dá pra fazer aquelas paradinhas, né Mas vamos lá Pega ele aí Boa Vamos ver aqui, ó Que a nossa glockzinha aqui Já que eu já gastei ela, né Opa Não pode dar mole Aqui pra ele Boa Beleza, beleza Vamos Vamos cair do racha cuca Aqui, ó Pegá-la Caraca Eles estão Ele tá vendo a gente Aqui tá Beleza, show Agora a gente bota a nossa pistolinha aqui Barulhinho chato Da desgraça Boa, boa Esse freneticão aqui, ó Pessoal Dá pra matar ele com a flecha Entendeu? O ideal seria achar os projetos das flechas aí, ó E matar ele de boa Boa Sapeca ele aí, ó Boa, boa, boa Boa, boa Tô indo bem aqui, ó Pessoal Vendedor Isso aí, isso aí Vem muita glockzinha lá Vamos desativar esse Desativar esse alarme aí Que tá chato pra dedel Tá muito chato Boa Vamos ver aqui Como é que tá a nossa roupa Ainda tá boa A nossa roupa Ainda tá boa Beleza Vamos entrar aqui, ó Show Matamos todo mundo, né Matamos todo mundo Já aqui Cadê o racha cuca aqui, ó Aqui dá pra pegar Esse aqui Ainda dá pra pegar Um porradão do gordão, hein Pessoal Ó Ah, não Teve mudança aqui Nessa parada aqui, pessoal Teve mudança Fiquei com a roupa zoada, hein Fiquei com a roupa zoada Os caras não morrem não, malandro Ah Beleza Vamos lá Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Vou ter que Boa Sapeca ele Vamos comer a última aqui Vou botar esse kitzinho aqui, hein Pessoal Vou botar esse kitzinho aqui Vamos pegar a glockzinho aqui Cadê Beleza Vamos sapecar ele, cara Deixa essa glockzinho meio assim Vamos jogar essa aqui O silenciador Essa daqui Essa daqui A gente Podia ter Utilizado Na invasão, né Hehehe Show Show de bola Essa aqui Tem o silenciador É Vamos lá Vamos Vamos pegar aquele otário ali Com o racha cuca ali por trás Vamos ver aí Pega ele 75 Mais uma Show Caraca Vocês viram o que fez Com a cabeça dele Show Vamos lá Vamos beber uma água aqui Show Vamos comer uma cenoura Vamos jogar um racha cuca desse aqui Mais duas daqui A gente detona ele aqui Boa Caraca, pessoal Hehehe Tá sinistro, hein Tá sinistro Facão Boa Vamos ver Vamos de AK aqui AK não Vamos de É, nós temos uma AK aqui Meia boca Essa AK aqui A gente pode utilizar No É, tem que ativar o protocolo aqui Não tem jeito Cara, a invasão aqui no No terceiro andar É demorada É demorada, tá pessoal É demorada Não tem jeito Vê só ele Boa Aí eu uso ali no No outro Eu uso naquele grandão lá, né Beleza Vamos encher aqui A gente tem muito ali Agora O que a gente vai fazer aqui Vamos sacar aqui Beleza Ah, não consegue coisa com ela Mas você consegue Pelo menos subir o nível Da sua Bancada lá Tá, pessoal Beleza Beleza Subimos de nível aí Show de bola E agora aqui A gente bota essa daqui Porque ali É só verdinho, né Ali é só violento Ali Deixa no automático Só que agora Pessoal Tá aparecendo esse Miss aí Ó Show de bola Ficamos sem roupa aqui Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Limpamos aqui embaixo Aqui Tá o terceiro andar Beleza Deixa no comentário O que vocês acharam aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau